Fernanda Souza pede para sair do programa da Globo e o motivo impressiona a todos. A apresentadora Fernanda Souza tomou uma forte decisão em sua vida. Segundo informa o jornalista Léo Dias, Fernanda vai deixar o programa Toca Top já no ano que vem. Ano que ela vai completar seus 35 anos de idade. E o motivo de sua saída é que Fernanda pretende se engravidar e ter um filho de seu marido. Isso mesmo, ela quer ser mamãe. Ela que é casada desde 2015 com o pagodeiro Tiaguinho. Fernanda vai deixar a atração assim que a edição atual chegar ao fim, em dezembro deste ano. Ela não apresentará a nova temporada do programa e ainda não se sabe quem ficará em seu lugar. Ou se vai ficar somente no comando de Juan Santana.